Bom pessoal, vamos dar uma passada aqui no formato de instalação do código de trânsito mobile e também do ativador do código de trânsito. É importante que a gente entenda o seguinte, o código de trânsito vai estar instalado no celular do aluno e o ativador vai ficar no celular que vai estar na autoescola ou então no centro de formação, ou melhor dizendo no CRT, no CENTEC, no CENTESP e assim por diante. Então esse primeiro aqui eu vou simbolizar que eu estou instalando, ou melhor eu vou instalar como exemplo os códigos de trânsito propriamente dito e nesse aqui eu vou instalar o ativador e vamos fazer a liberação. Então nesse primeiro aqui eu vou estar entrando aqui na Play Store e nesse segundo também e vou estar buscando aqui os aplicativos que eu quero instalar. Deixa eu voltar aqui. Nesse aqui, vou voltar aqui novamente, só para a gente poder... Então vem na Play Store. Nesse primeiro eu vou instalar o código de trânsito, então vem aqui e procuro código de trânsito. Então vou digitar código de trânsito. Ele vai trazer aqui uma relação de aplicativos, eu vou procurar o aplicativo código de trânsito da editora do nosso trânsito. Então já está aqui, esse primeiro aqui é o ativador que eu vou instalar nesse segundo celular e o de baixo aqui é o código de trânsito propriamente dito. Então eu vou clicar nele e vou mandar instalar. Aceitar e vai começar a instalação. Nesse outro aqui então eu vou instalar o ativador. Vou instalar o ativador. Eu vou vir aqui, mesma coisa, vou procurar código de trânsito brasileiro, ele vai trazer a relação e eu vou lá e seleciono o ativador. Ok? E mando instalar. Aceitar e assim por diante. Então nesse primeiro ele já instalou. Esse aqui o que é? Esse aqui é o código de trânsito propriamente dito, que é o do aluno. Esse aqui é o ativador, que vai fazer a liberação nesse celular do aluno. Tá? Vamos aguardar aqui a instalação. Então os dois instalados. Vamos abrir aqui o ativador e vamos abrir aqui o código de trânsito. trânsito. Então vejam que são duas telas diferentes. Essa primeira aqui, que é do ativador, ele pede um login. Esse login, cada cliente, vamos dizer assim, vai ter um. Obviamente para ter os seus créditos de ativação. Porém, nós vamos fazer um teste com uma conta de teste. Essa conta eu vou entrar com um e-mail aqui. no caso eu vou entrar com um e-mail de teste, que é o e-mail Alexandre arroba educartec .com.br 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 Ok. A senha, uma senha bem difícil, né? Um, um, dois, opa, errei. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que é seis também, vamos ver. Vamos digitar de novo aqui. Um, dois, opa, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver. Se não for, a gente tenta de novo. Então nesse momento ele fez uma conexão com o nosso servidor e viu que essa conta tem dez créditos. isso aqui é o suficiente para fazer alguns testes, mas se precisar mais eu vou inserindo crédito até acabar os testes aí de uso do aplicativo. Vamos voltar aqui para o celular do aluno. Bom, o celular do aluno, ele tem uma tela diferente. Quando você entra a primeira vez no celular do aluno, ele vai vir com essa cara aqui, com essa página. O que que é isso aqui, ó? Tem um QR Code, né? Um QR Code. Esse QR Code identificou o celular, esse celular aqui, é uma espécie de digital do celular. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o celular ativador, ler QR Code. Ele vai abrir uma leitura. Vejam bem aqui, ó. Ele abriu uma leitura. Eu vou posicionar em cima do celular do aluno. Ele vai ler e vai gerar, ó. Ele gerou um QR Code de ativação. Eu pego o celular do aluno, um processo muito simples. Clico aqui no ler QR Code, ativador, e posiciono sobre o QR Code de ativação. Ele vai ler, se tiver tudo certo, e vai ativar o aplicativo. Então vejam, ó. Que no caso aqui é o celular. O que que eu tenho aqui no nosso CTB digital? Nós temos aqui, ó. O acesso por temas, né? Por capítulos. Você vai para um capítulo direto, através aqui do link. Eu posso dar zoom. Posso esconder aqui, ó. Vamos esconder o... A parte de navegação, para poder ter uma área maior, né? De leitura. Então vejam, ó. Eu estou navegando aqui com o arraste do dedo. Posso reduzir. É só você fazer aqui o movimento dos dois dedos. De pinçamento, né? O que que eu tenho mais aqui, ó. Eu tenho também... Eu posso navegar por miniaturas. Seria miniatura das páginas. Ok? Eu posso ainda... É... Navegar... Pelas... Pelos botões de navegação. Para cima e para baixo. E assim por diante. Eu posso ainda... É... Realizar uma pesquisa. Então eu venho aqui nessa... Nesse binóculo. Eu clico. Ele vai abrir para mim um campo de texto para poder digitar. Por exemplo aqui, ó. Eu vou digitar leve. Quero pesquisar a palavra leve. O termo leve. Eu vou dar... Ok. Ok. Ele, a princípio, ele vai ficar aguardando aqui um novo comando, ó. Você clicar novamente na lupinha. Como a tela é pequena, às vezes você tem uma certa dificuldade de clicar. Deixa eu levantar aqui o celular, porque eu não estou enxergando. Então lá, ó. Ele pesquisou... Então lá, ó. Ele pesquisou a palavra leve. Achou 19 referências do leve. Como que eu navego? Como que eu vou buscando? Eu vou clicando aqui, ó. Nessa seta para cima e para baixo. Ele vai buscando para mim. Vamos reduzir a tela. Então aqui, ó. Então aqui, ó. Ele achou... Aqui embaixo onde está o azulzinho, ó. Ele achou um termo leve. Então tá aqui, ó. E assim eu vou navegando. Eu vou clicando aqui, ó. Ele vai buscando todos os termos que se referem a leve. Vamos navegar bastante aqui, ó. 8, 9, 10. Então tá lá, ó. Ok? Então é um aplicativo bem simples. Ele vai ser atualizado constantemente na Play Store. Então você vai ter sempre um CTB atualizado no seu celular. Tá ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado.